Não me dá pra ver com o corpo que é um parque do cesariano O filho do King Kong nascendo cesariana sem anestesia Isso é o nascimento de uma letra E depois você tem que gravar e lidar pro cara da gravadora e pro cara do estúdio E com o produtor que é cheio de merda E com não sei o que, não sei o que lá E eu tenho que sorrir com a senhorinha do café que é a única gente fina que tem dentro do estúdio E papapá, depois que você grava aquilo, você tem que lidar com um monte de gente de gravata De royalty, de direito autoral, de direito de imagem, de direito de conexão, de direito de conexão De sei lá o que, e não sei o que da reunião do marketing E não sei o que, não sei o que lá E nem sei o que lá, aí você, caralho é o que eu faço, exatamente por causa de um táquino Ascelero na Avenida eu tô de bala, clava Você é mindset de neto, levanta palma Tipo o trio do reino unido, sempre ano de faca Encoração daophyro de hoje é bala Ascelero na Avenida eu tô de bala Você é mindset de neto, levanta palma Assim uma mindset de neto, levanta palma Sentido sua boca vai bater na minha bola Cês falam tudo niga da sistema de pardola Quando cê é branco, falta condomínio agora Aos 16 eu já pedi a droga Então aos 17 eu saí da escola Escola mata artista, então matei a escola Bando é rap, incrível, quando se joga bola Me perdi no mar carreiro, o Everest é branco No Brasil é amarelo e quem te rouba é o banco Quem te mata é o branco, quem te explora é o branco Hoje é meu dia de fúria, hoje eu sou o santo Hoje eu não vendo droga e nem preciso Vou para jogar meu corre, mas nunca minha vou Olha quantos manos as ruas levou O hip hop é meu hop, aliviador O hip hop é meu hop, aliviador Acelero na avenida, tô de bala, clava Mais 130, levanta a placa Tipo o trio do Reino Unido, sempre ano de faca Não tá desenrolado, a rego de hoje é bala Acelero na avenida, tô de bala, clava Mais 130, levanta a placa Tipo o trio do Reino Unido, sempre ano de faca Não tá desenrolado, a rego de hoje é bala Bala, 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 bala Bala, 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 bala Tá desenrolado, a rego de hoje é bala, bala Esse fake trap só que eu fico na minha cola Se estudo sua boca vai bater na minha bola Cês falam tudo niggas, não se chama de pardola Mano cê é branco, falta o condomínio agora Esse fake trap só que eu fico na minha cola Se estudo sua boca vai bater na minha bola Cês falam tudo niggas, não se chama de pardola Mano cê é branco, falta o condomínio agora Com essa galera que não tem nada a ver com arte Tá entendendo? Mas essa é a galera que bota arte na rua Infelizmente, por isso que As vezes os caras, o Vutan Klan por exemplo Os caras são os próprios DJs, os próprios MCs Os próprios advogados, é o sobrinho de um O segurança é irmão do outro E fica tudo em casa